Vamos de volta! Jesus, eu sou! Eu vou desistir, preciso seguir, em Cristo eu posso vencer. Ação precisa de animo e de luz, e só no Senhor posso ver, eu posso ver. O cheiro da flor, nas luz da dor, ele é o seu celular. A chave pra vida, a raiz tá perdida, me esconda que eu vou perguntar, que eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? A raiz tá perdida, me esconda que eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? 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 O que é que eu sou sem Jesus?